Você chega a cansar na prova em si ou no treino é que você cansa e na prova é de boa? Na prova é tranquilo, porque são 10 manobras, vamos dizer, às vezes a gente consegue fazer uma mais ou uma menos, na prova não cansa. Eu até costumo dizer com meus preparadores físicos ou terapeutas que eu preciso me preparar para o treino. O treino é muito mais desgastante, ele é muito mais maçante, é muito mais porrada que a gente toma do que a prova. A prova é o dia para se divertir. No treino eu fico tomando porrada, tentando manobra nova, fico tentando executar da melhor forma, colocando um greve, fazendo alguma coisa diferente. Na prova eu não vou colocar coisas além do que eu não sei fazer, eu não vou ficar tentando uma manobra, eu vou colocar as manobras que eu sei. Na prova você não faz nada de novo. É, exatamente. Não tem coelho da cartola para tirar. Não dá, eu não vou inventar. Se você cair no, não faça. Não faça que a probabilidade de cair é grande, você tendo uma queda a mais, a pessoa que fez 10 manobras, se você cair numa, você vai ter 9. Então a comparação vai ser diferente. Lógico, tem todo um critério técnico para analisar todas essas manobras, mas você fica com uma manobra a menos. E eu vejo muito o wake como a própria corrida, que é uma questão de percepção, que você tem que estar percebendo o seu corpo para executar as manobras, para perceber isso. Então você tem que desligar o pensamento para perceber o seu corpo para executar o negócio da melhor maneira possível. Exatamente, a gente tem que perceber o nosso corpo, perceber as adversidades que estão ali, do mesmo jeito que quando você está correndo na chuva é diferente, quando você está correndo numa ladeira é diferente. Então essa é a percepção que eu tinha que ter. Se eu estiver correndo, se eu tiver um buraco na minha frente... Você está pensando no quilômetro 42, Amaradon. Eu vou cair no buraco. Vai cair no buraco. Exato. Eu tenho que passar daquele buraco. Por mais que seja um negócio simples, eu vou ter que só aumentar uma passada. Isso. Um detalhezinho. É esse detalhe que foi a comparação, é exatamente essa. É esse detalhe que foi a comparação, 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 é Obrigado.